Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, da mexicana Puta rara, da mexicana Toma, 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 toma Vai, 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 vai a cavalo Vai, 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 vai a cavalo Puta rara, da mexicana Puta rara, da mexicana Puta rara, da mexicana Toma, 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 toma Puta mexicana Toma, 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 toma Puta mexicana No meio de idas e vindas, se quiser voltar, tu pode voltar à vida Tantuada, silicone na raba, no clima do México, México linda, grita Guida alfa do Mandela, que é o nome do homem que te patrocina Ele que banca, sua brisa, menina e tu desce com a tcheca na ponta da pica Desce com a tcheca, desce com a tcheca, desce com a tcheca na ponta da pica Desce com a tcheca, desce com a tcheca, desce com a tcheca na ponta da pica Ele que banca, sua brisa, é menina e tu desce com a tcheca na ponta da pica Ele que banca, sua brisa, é menina e tu desce com a tcheca na ponta da pica Eu tô com o alfa nessa porra e nós só tem as ponta rara que rala o joelho pra me chupar No bem com a caixa dada, ela monta por cima ser calcinha Senta na pica de mini saia Ele que banca, sua brisa, é menina e tu desce com a tcheca na ponta da 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 ponta Impressionl-se com a tcheca na ponta da ponta da ponta da ponta conda da ponta 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 da rara Oabi pra tradicional queina a ponta da ponta da ponta da ponta da ponta da ponta da ponta Esse é o GF-DC, o alfa do Mandela